Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreve aqui nos comentários. Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreve aqui nos comentários. Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreve aqui nos comentários. Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreve aqui nos comentários. Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreva aqui nos comentários. Teste de observação. Observe bem este banheiro. Quantos rolos de papel higiênico existem? Escreva aqui nos comentários.